Música Veja bem que nem tudo são flores E até certos amores podem descompassar Tudo bem, isso é parte da vida Logo a nossa ferida irá cicatrizar E você vai voltar a viver por amor Com alguém que te traga sorrisos e que amenize a sua dor Só não vai se importar se eu desaparecer Não importa o que aconteça, o nosso amor não vai morrer O amor não vai morrer Com o passar do tempo vai se transformar Então vamos curtindo esse novo lugar Não precisa ser mestre pra poder entender O amor não vai morrer Pois quando é verdadeiro se torna imortal Te levarei comigo até o final Meu maior presente veio de você Veja bem que nem tudo são flores E até certos amores podem descompassar Tudo bem, isso é parte da vida Logo a nossa ferida Logo a nossa ferida irá cicatrizar E você vai voltar a viver por amor Com alguém que te traga sorrisos e que amenize a sua dor Só não vai se importar se eu desaparecer Não importa o que aconteça, o nosso amor não vai morrer O amor não vai morrer Com o passar do tempo vai se transformar Então vamos curtindo esse novo lugar Não precisa ser mestre Não precisa ser mestre pra poder entender O amor não vai morrer Pois quando é verdadeiro se torna imortal Te levarei comigo até o final Meu maior presente veio de você O amor não vai morrer Se torna imortal Te levarei comigo até o final Meu maior presente veio de você Só não vai morrer So não vai morrer Com o passar do tempo vai morrer Não vai morrer